Eu tenho recebido várias mensagens de alunos e seguidores perguntando como desenvolver uma cópia, um anúncio de vendas ou uma carta de vendas mais assertiva para que consiga inspirar as pessoas a visitarem seus sites ou mesmo comprar o seu produto, o seu serviço. Existe uma ferramenta muito conhecida chamada Círculo de Ouro de Saino Sinek. Essa ferramenta nós utilizamos ela como base no método Neuroreferência, no método NR, nos nossos cursos de vendas e eu quero compartilhar com você como funciona essa ferramenta. Perceba que Saino Sinek desenvolveu uma pesquisa onde ele mostrou que a maioria das pessoas acabam comunicando seus produtos, seus serviços da forma tradicional, ou seja, ela começa comunicando o que ela faz, algumas pessoas comunicam como e pouquíssimas pessoas acabam falando o porquê fazem o que faz. Agora, qual que é o grande segredo aqui? É você inverter essa comunicação, é você iniciar falando pelo porquê, você mostrar o como e somente depois você falar o que você faz. Qual que é a diferença disso? A diferença é que quando você começa falando pelo porquê do seu produto, seu serviço, por que a pessoa deveria usar o seu produto, seu serviço, você passa a inspirar as pessoas e as pessoas, elas tendem a movimentar grandes coisas para poder usar o seu produto, seu serviço, quando elas são inspiradas. Sem contar que quando você começa a sua comunicação falando pelo porquê, você está falando inicialmente para a parte do cérebro, do sistema límbico, emocional, é a parte que ajuda a tomar decisão de compra. E quando há esse engajamento emocional com o seu serviço, seu produto, as pessoas tendem a adquirir com maior facilidade, ok? E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês um exercício que uma das nossas alunas enviou para a gente avaliar e ver se estava dentro da comunicação do Science Sinek. E eu quero mostrar para vocês como pequenos ajustes que a gente vai fazer juntos aqui nesse vídeo podem melhorar essa comunicação e ajudar ela a vender mais. Eu sou o Regiano Medovato, sou treinador comportamental e estrategista de vendas. E o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar referência naquilo que você faz. Se você gostou desse assunto, vai dando seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para ser notificado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Desenvolver uma cópia, uma carta de vendas persuasiva e que inspire as pessoas a fazer aquilo que você quer que elas façam é realmente um grande desafio. A ferramenta Círculo Dourado de Science Sinek talvez seja uma das melhores ferramentas para te ajudar e te auxiliar nisso. Em um dos nossos cursos online chamado Introdução à Neurovendas, a gente utiliza essa ferramenta como base para que os alunos possam praticar esse exercício. Nesse curso, a gente utiliza três produtos para que os alunos possam desenvolver uma cópia. São eles, um creme dental, um sabonete e um cigarro. É claro que nesse exercício, a gente acaba tirando algumas palavras que remetem ao que é o produto, justamente para estimular o aluno a pensar um pouco diferente e inspirar, falar pelo porquê e não pelo o quê. Por exemplo, a gente retira creme dental, a gente retira a palavra sabonete, a gente retira a palavra cigarro, justamente para que a pessoa possa comunicar o produto sem exatamente precisar falar o que é o produto. E eu quero compartilhar com vocês aqui um exercício que uma das alunas enviou para a gente, justamente para mostrar que pequenos ajustes podem impactar muito mais na sua cópia de vendas. Olha só o que ela escreveu na cópia do creme dental. Chegou o creme dental que te deixa com um sorriso mais jovem, porque seu rosto é sua primeira impressão. Arraste para cima e conheça nossos produtos. A gente pediu também nesse exercício que fosse seguido a metodologia AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Fazer um call to action no final. Chamar para ação. Perceba que o anúncio que ela acabou de fazer ficou muito legal, ficou interessante, mas não está exatamente na ordem que o exercício solicita, porque ela já começou, como é normal para a maioria das pessoas, comunicando o quê? Ela já fala que é um creme dental logo de entrada. Depois, ela acaba, então, falando do como e o porquê. Perceba que se você fizer pequenos ajustes nessa cópia, ela fica muito mais poderosa. Vamos lá? Quando ela fala, chegou o creme dental que te deixa com um sorriso mais jovem, porque seu rosto é sua primeira impressão. Se você simplesmente iniciar da seguinte forma, você sabia que o seu rosto é sua primeira impressão? Já pensou em deixar o seu sorriso mais jovem? Conheça o creme dental XYZ, arraste para cima, visite nosso site e conheça nosso produto. Ficou melhor a mensagem ou não? Vamos para o segundo exemplo que ela utilizou. Você já ouviu falar no sabonete que deixa seu dia mais leve? Venha conhecer esse produto inovador que já é um sucesso, porque não há melhor sensação do que ter uma pele macia. Arraste para cima e conheça nosso produto. Também ficou uma carta de vendas bem interessante, persuasiva, mas perceba que, mais uma vez, a aluna começou comunicando o quê? Que é o sabonete. E a ideia desse exercício é começar comunicando através do porquê. Então, ficaria um pouco diferente se ela começasse da seguinte forma. Imagine a sensação de você ter a pele macia e tornar o seu dia mais leve. Esse produto inovador já é um grande sucesso. Conheça o sabonete XYZ. Clique aqui, acesse nosso site e saiba mais. Não ficou melhor? E o último exemplo é sobre o cigarro. Por que a gente utiliza o cigarro como um dos exemplos de produto e serviço? Porque a maioria das pessoas não gosta do cigarro. Isso causa uma dissonância cognitiva. Obriga as pessoas a pensarem diferente para conseguir promover algo que, essencialmente, elas não gostam. E realmente saem coisas impressionantes a partir daí. Essa aluna, ela colocou o seguinte do cigarro. O que faz mal à sua saúde? Você ficar perto de pessoas viciadas? Vou te explicar como fugir desse mal que pode te levar para o fundo do poço. Arraste para cima e conheça esse novo produto que vai te ajudar você a parar de fumar e assim por diante. Perceba que, embora que o exercício aqui incentivasse ela a produzir uma cópia para vender cigarro, para convencer as pessoas a fumarem, ela preferiu não ir contra os seus valores, nem contra a sua essência. E ela acabou fazendo aqui uma cópia de vendas, uma carta de vendas, estimulando as pessoas a pararem de fumar. E não tem nada errado nisso. É muito bonito ver isso da aluna porque ela preferiu manter os seus valores, as suas crenças em relação a isso. Mas imagine o seguinte, imagine que você é dono de uma agência, imagine que você é contratado para fazer uma carta de vendas para um produto que não necessariamente você goste e você precisa desenvolver uma carta. Aí, por conta disso, se você ou alguém da sua equipe não gosta do produto, você simplesmente vai fazer uma carta diferente para as pessoas? Ou seja, para as pessoas não usarem o produto? Então, vale a pequena reflexão, tá ok? Mas vamos lá. Então, de maneira geral aqui, ela acabou fazendo ao contrário. Ao invés de fazer uma carta promovendo a venda do cigarro, ela fez uma carta aqui de vendas tentando promover as pessoas a pararem de fumar. Se a gente for usar aqui o cigarro numa comunicação do porquê, ficaria mais ou menos assim. Imagine seu dia mais relaxado, mais tranquilo e sem estresse. Sinta essa nova sensação. Clique aqui e conheça o cigarro XYZ. Perceba? Então, seria mais ou menos nessa linha se a gente pudesse seguir o exercício da comunicação através do círculo de ouro. E lembre-se que a forma como você desenvolve as suas cartas de vendas, os seus anúncios, eles podem sim inspirar as pessoas a fazerem aquilo que você quer. Um forte abraço, ótimas vendas e até o topo, porque é lá que vamos nos encontrar.